Tudo isso no Café News e você em pauta. Eu estou aqui com o Roberto Brasil, ele é psicólogo da educação, especialista em neuropsicologia e em psicoterapia humanista e fenomológico. Ele é ex-representante do Conselho Regional de Psicologia, atual coordenador do GTPE, Grupo de Trabalho, Psicologia e Educação. O Roberto Brasil faz parte de um belíssimo quadro da rede Sustentabilidade aqui em Itabuna e é o idealizador do projeto Adolecer. E eu vou traduzir isso aqui. É Adole entre parênteses ser, que, claro, acaba dando mais de um significado de importância à palavra e crê, entre aspas, ser, né? Dando também duplo significado à palavra crescer. Em ambas, o verbo ser, para jovens de baixa renda, focando em saúde emocional, e para também aprenderem a tomar decisões existenciais. Roberto Brasil, bom dia! Muito bom dia, amigos e a todos. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco sobre esse projeto, né? Que é de suma importância para a sociedade, né? Uma vez que a maioria não tem a oportunidade de ter esse acesso à educação emocional, né? Bom, a gente sabe que, quando você fala que a maioria das pessoas não tem acesso, a gente lembra logo o Estado, lembra logo o governo, que priva, realmente, algumas pessoas de acesso à educação. É com base nisso que você começou o seu projeto? Sim, sim. Ainda na época de graduação, ainda, me inquietava quando eu fazia alguns estágios nas escolas públicas, né? E eu via o cenário das escolas, aquilo vinha me inquietando. Aí, pós o momento que eu consegui concluir a graduação, né? Já há um tempo, eu resolvi criar esse projeto, crescer e adolecer. Por que esse ser, né? Porque esse sujeito em eterna construção, que não consegue ter a devida notoriedade efetiva na sociedade. Então, eu comecei com esse projeto nas escolas públicas, né? Que é um projeto 100% gratuito. Mas aí, os adolescentes começaram a convidar outros jovens, até de escolas privadas, para participar. E as escolas não conseguiam entender o porquê que os jovens queriam estar nesse projeto. Realmente, eles ficavam, ficavam, porque é uma metodologia diferente. Onde ali, ele não pode ser castrado. Muito pelo contrário. O alívio tem a oportunidade de falar tudo o que ele sente, o que ele deseja, os seus medos, aflições, seus conflitos pessoais, familiares, enfim. Então, resolvi transpor esse projeto para outro espaço físico, que ele acontece toda sexta-feira no Teatro Zé Lessa, das 14h às 17h. Agora que a gente deu uma pausa, por conta dessa situação dedicada social que a gente está experienciando. Mas, para você ter uma ideia, o projeto é tão bacana que há duas semanas, todos os meus jovens resolveram entrar em contato comigo para a gente poder continuar online. Ah, é. Aí eu falei, nossa, eu me senti um atrasado com eles, e eles não, porque eles querem, porque esse momento que a gente está experienciando mexe muito com a nossa saúde emocional. E, sobretudo, eles que não sabem lidar. Porque uma coisa é você sair para estudar e voltar para casa, né? E outra coisa é você passar 24 horas ininterruptas, preso dentro de casa, porque você não pode sair. Imagine. Na época da pandemia, todas essas situações, elas se evidenciam. Você não é daqui, você é de fora, não é, Roberto Brasil? Sim, sim. Sou de São Paulo. Você é de São Paulo. Você está em Itabuna há quanto tempo? Esse ano fez 11 anos. 11 anos. Mais um que o vírus da Jaca Itabunense pega e deixa aqui no nosso município. O Roberto Brasil é um quadro fantástico da rede Sustentabilidade. Como já dissemos aqui na abertura da entrevista, ele é psicólogo da área da educação e ele lida com jovens. Eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você... Por que é que você escolheu a área de educação e por que é que você faz esse trabalho com jovens? Você acha que existe a geração perdida ou você acha que as gerações têm tempo ainda de serem recuperadas? Ah, belíssima pergunta. Eu escolhi os adolescentes justamente porque eles não são... Eles são uma geração invisibilizada pela sociedade. Porque os adultos, na sua maioria, não vou generalizar, mas na sua maioria tem a ideação de invisibilizar esse sujeito que está em formação e em construção, que é o adolescente. O adolescente, ele quer ter responsabilidade. A questão é que os adultos não atribuem a devida responsabilidade a ele. Desde as pequenas responsabilidades, as mais simples, as mais complexas, não consegue atribuir. E a gente acaba invisibilizando esse jovem. E o ator que esse projeto acabou me dando margem para um trabalho acadêmico chamado Adolescente. Um objeto existencial invisível, né? Onde esse adolescente, ele existe, mas ele se torna um fantoche, né? Um figurante dentro da sua casa, dentro da sociedade. Porque o adolescente, ele quer o quê? Ele é tudo para o adolescente, é tudo macro, né? É tudo para ontem. Sobretudo essa geração que não sabe esperar. Eles precisam da coisa para agora. Eles querem trabalhar, ter seu primeiro salário, eles querem construir sua família, eles querem ter amigos, eles querem viajar, desgravar o mundo, né? Mas parece que não é atribuído esse devido valor a eles. Porque, ah, você é irresponsável, você não quer nada com a vida, você só fica no computador. Mas o que você tem perguntado para esse adolescente, né? Então, assim, eu resolvi trabalhar com ele justamente por isso. Porque ele não é questão só de ser esquecido e perdido. É questão de ser invisibilizado. Porque não é lhe dado o direito de dizer o que ele pensa, né? Mas você acha que quando você chega para um adolescente, que dá a real para ele, e que dá para ele responsabilidades, ele é capaz de seguir em frente, Brasil? Com toda certeza. A questão mais que aí entra em um grande fator, que é o processo do discurso. Não é o que você diz, é como você diz. É como você diz. As pessoas têm a mania de impor para eles o que eles precisam fazer. Mas não explicam o porquê que eles têm que fazer. O jovem, vamos pensar numa criança, você não pode só colocá-la de castigo. Tem que explicar o porquê desse castigo. É fato. O adolescente é a mesma coisa. Não é porque ele sabe andar, falar, pode lavar um prato, uma louça, porque trabalha, que você não tem que se comunicar com ele. É filho, não se coloca só apenas no mundo. Você tem que ajudá-lo a crescer, né? A tornar-se o que ele desejar com responsabilidade. Porque uma coisa é fato. Essa ideia construída pela humanidade de liberdade, ela está falada ao fracasso. Porque não existe liberdade sem responsabilidade. Porque a questão não são as nossas escolhas. A grande questão é lidar com as consequências dessas escolhas. E esse jovem precisa ter voz. Mas ele não tem voz por quê? Porque os adultos têm a mania de invisibilizar esse sujeito que é tão importante na nossa sociedade. Eu gostaria de saber o seguinte. De onde vêm os jovens do projeto Adolescer e Crescer? Cara, de todas as escolas, de todos os bairros periféricos, Califórnia, Nova Califórnia, Santo Inês, bairro de Fátima, tem São Caetano, enfim. Jovens que realmente não têm a possibilidade de ter esse acesso, de pagar a psicoterapia. Esse projeto não é uma psicoterapia, mas é um trabalho de grupos operativos para adolescentes. Como eu falei inicialmente, é justamente isso. Você ter a possibilidade de permitir que esse jovem se expresse. Está com depressão, de ação suicida, se automutila, relações tóxicas, não sabe entrar e sair de um relacionamento amoroso, relações tóxicas com a família, não sabe se comportamento de emprego, construir um currículo, não sabe falar em público, é ansioso. Esses jovens são encaminhados para lá, através do boca a boca hoje, que tomou uma proposta muito grande. E lá eles aprendem a se comunicar, a se expressar. Há exemplos, muitos deles chegam para mim, RB, eu tentei falar com meu pai, com minha mãe, como o senhor falou, mas não deu certo. Como você falou? Então, assim, me fale detalhadamente o que você disse. Quando vai ver, eu falo, vamos pensar juntos? Pense assim, essa vírgula está fora do lugar. Aí eu disse assim, e dizer para ele, pai, eu quero isso. Pai, será que é possível eu construir isso? O senhor me ajudar nisso? Na administração, nos cursos técnicos de venda que eu faço, a gente fala de perguntas abertas e perguntas fechadas. Sim, sim. Isso faz um diferencial incrível. E da forma como você falou, eu achei interessante, porque você também mostra para o jovem que a relação com os pais é uma relação de mão dupla. Exatamente. Não é verdade? Sim. Quando o jovem se relaciona bem com o pai, que tem essa sorte, consequentemente, por conta do amor envolvido, imbuído no processo, e muitas vezes por melhor combinação dos pais, claro, mas mesmo assim ainda tem problemas. Sim, sim. Mesmo assim ainda tem problemas. Mas você consegue fazer essa divisão dentro dos jovens com quem você atende? São todos realmente de mesma classe? Ou seja, de classe baixa? Ou tem nuances dentro desse processo? Jovens que possam ser de classe média e que também possam querer participar desse projeto? Não, tem... O projeto é tão bacana, eu sou suspeito para dizer, mas jovens de classe média acabam ingressando nesse projeto. Mas eu te trouxe aqui porque eu sei do resultado prático que tem sido esse projeto seu. Então, é bacana mesmo. Pois é. Eles vão chamando... Ah, tem um amiguinho meio do... Ele vai ser privada. Pode ir? Pode, tá? Não sei dizer não para adolescentes. Claro, claro. Porque é ele que está sendo construído para uma sociedade melhor, né? E se eles não aprenderem a se expressarem, vai ficar muito delicado. Mas o bacana é que, assim, independente da classe social, todos têm a mesma questão. A dificuldade de crescer, de tornar-se alguma coisa com responsabilidade. Eles têm dificuldade, as famílias têm uma coisa em comum, não acreditarem de maneira efetiva no seu filho. Não é só colocar um filho no mundo, é atribuir valor a ele. Seja isso. Por mais que o mundo seja turbulento, cíclico, efêmero, a gente precisa tirar um tempo para os nossos filhos. É aquilo que meu pai sempre me ensinou. Você pode crescer como for, mas vai ser sempre o meu menino. É simples. Eu sempre vou ser o menino do meu pai. É verdade, é verdade. Então, não podemos só achar que cresceu ou já é pai, que ele deixou de ser meu filho. Muito pelo contrário. É um jovem que precisa estar o tempo todo nos buscando. Na verdade, o adolescente, ele sempre precisa de alguém para ser referência. Infelizmente, a maioria dos jovens que vêm até a minha, eles me dizem que não tem uma referência efetiva. Que pena. Porque essa referência não sabe escutá-la. Vamos também pensar que também não foi que os nossos pais, os responsáveis deles, também não ensinaram a eles a se expressar, a se comunicar de maneira efetiva. E hoje eu percebo entre classe média e jovens, os pais trabalharem tanto para dar tantas coisas para os filhos e esquecerem de dar o mínimo de atenção possível. Me diga uma coisa, vamos para a parte prática. O jovem hoje que está ouvindo a gente e que gostaria de participar junto com você dentro desse projeto, o que é que ele faz? Como é que ele chega até o projeto? Essas sessões, antes da pandemia, tinham encontro pessoal? Como é que acontece? E fale também sobre essa questão do nome, Adolescer e Crescer. Bom, o projeto antes dessa pandemia estava concorrendo no Teatro Zé de Alessas, ali na Rua das Americanas no centro, todas as sextas-feiras das 14h às 17h. Quantos jovens tem ali com você? Olha, semanalmente entre 35 e 40 jovens. Ótimo, bom número. É um bem significativo. Meninos e meninas? Sem gênero, não há gênero lá. Beleza. E todos chegam lá às 14h e ficam lá. Os menores de idade têm que levar para o responsável um termo para os responsáveis autorizarem e participar do projeto. É só isso. Agora que eu estava vendo com o pessoal, cada um, eles levavam todo mês dois reais para contribuir na compra de alguns pequenos materiais. Fora isso, é só chegar lá para participar. Hoje, com a pandemia, está sendo tudo online. Isso. Como tal, eles me apresentaram uma pergunta para o Discord. A maioria deles tem acesso à internet? A maioria tem, tem, tem. Que bom saber disso. Pelo menos isso eles conseguem ter, ainda. Então, eles participam, se comunicam, hoje mesmo vai ter online a nossa reunião, das 15h até as 17h. E hoje mesmo a temática é medo e desamparo. Esse desamparo diante desse cenário atual. esse medo de não saber lidar com o desconhecido. Certo. E quanto ao nome, adolecer, porque o adorre da adolescência, que é essa fase transitória de conflitos, de hormônios à flor da pele, de emoções suplas dimensionadas. E o ser, porque a gente precisa, antes de ter alguma coisa, a gente precisa aprender a ser. Ser o que você desejar com responsabilidade, sem se camuflar. é aquela velha história, eu não posso cuidar do outro se eu não cuidar de mim. Eu preciso, eu me pergunto, eu busco a chora sempre, quem é você quando ninguém nunca está olhando? Eu preciso que você me diga de maneira efetiva todos os seus demônios para a gente poder trabalhar eles. Olha que pergunta marota, quem é você quando não tem ninguém te olhando? Exatamente. Porque a gente usa máscaras diariamente, naturalmente as máscaras. Mas nada melhor que chegar ao final do dia e você tirar essas máscaras e receber o vento da aval de estimulações que você recebe no mundo externo. É, você sempre acaba sendo você em determinado momento. Eu sempre uso aqui, não sei se você me corrija se eu estiver errado, eu sempre uso aqui o exemplo do Big Brother. As relações são muito assim. Você passa a conhecer e aí entra a questão de efetuá-lo entre outras coisas. Mas, o Big Brother, por exemplo, as pessoas que entram ali, elas mostram no primeiro, no segundo, no terceiro dia ser uma pessoa que muitas vezes não são, não é. Sim, sim. mas no terceiro, quarto dia as máscaras meio que caem e as pessoas não conseguem mais disfarçar o seu jeito, a forma de ser. Isso é uma coisa que acontece no dia a dia, Roberto. E outra coisa, você falou aí, da forma como você falou até agora dentro do seu grupo, eu entendo e me corrija também se eu estiver errado, que o maior conflito é dos jovens com os pais. Existem outros tipos de conflitos que você poderia citar? Sim, sim, sim. Conflitos amorosos, conflitos sociais, conflitos com a escola, sabe? Porque a escola está meio que a segunda casa desse jovem, né? Porque a escola precisa dar conta de milhões de famílias, né? Não é uma única família, né? Isso. Então, são vários conflitos, são intermináveis. E não é fácil, Fabiola, dar conta disso daí, dessa construção, porque o jovem, tem um texto que eu trabalho muito chamado assim, os vinte e poucos anos não são legais. Porque nos cobram tanta coisa como se a gente não fôssemos nada. Você tem que ser isso, tem que ter isso, tem que ter... Sim, calma, você perguntou se eu estou bem e se eu não estou feliz com essa escolha minha? Nossa, isso gera tanto problema familiar. Pois é, exatamente. Como é que você lida com isso? Porque tem a parte do pai e também tem a parte do filho. O filho não quer ser uma coisa, o pai insiste para que ele seja. Então, esses conflitos, a melhor coisa, a gente sabe que é o diálogo. Mas existe uma técnica que a gente possa aprimorar para melhorar isso com os pais? Pais, então, eu sempre gosto de fazer o jogo do pai e filho, que eu digo sempre para o meu pai. Quando eu era bem jovem, pequeno mesmo, eu queria que meu pai fosse meu melhor amigo. e eu briguei muito com meu pai sobre isso. E hoje eu falo com meus jovens isso. E hoje em conversa com meu pai, meu pai já tem uma certa idade, eu falo, pai, que bom, você só foi o meu pai. O pai que você pode ser. A gente erra o tempo todo tentando acertar. A questão toda que reside é no diálogo, mas a questão é como esse diálogo está sendo construído. Entende? Para que esse jovem tenha um espelho, porque o jovem hoje, todo jovem, quer ter uma referência, um ídolo, um ídolo, né? E geralmente a figura paterna e materna são as referências, precisam serem as referências. E é delicado quando nossos filhos buscam referências fora, porque nossos pais nos impõem as coisas. Volto a dizer, não há imposição, e sim aprender a perguntar como é que você está se sentindo, o que você acha disso, vamos pesquisar, sabe? Vamos construir pensadores, formadores de opiniões, analisadores de opiniões também, é buscar isso. A gente nunca... Pai é parecendo paraíso, né? Filhos, se não tê-los, como sabê-los? Dá dor de cabeça, certo? Eles acham que sabem tudo, é fato quando chegam na adolescência, por serem tecnológicos, rápidos, mas é o nosso bem maior. Roberto... E eu tenho que deixar um legado. O tema droga é discutido? Exatamente. Você vai responder isso depois do nosso intervalo comercial. Estou conversando aqui com o Roberto Brasil, ele é psicólogo, ele tem um grupo, tem um projeto fantástico chamado Adolecer e Crescer para Jovens de Baixa Renda, focando saúde emocional e aprenderem a tomar decisões existenciais. Roberto Brasil, da Rede Sustentabilidade, aqui com a gente. Depois do intervalo, eu volto para finalizar essa entrevista, essa belíssima entrevista com o psicólogo Roberto Brasil. Clube dos Óculos, originalidade do seu dia a dia. Clube dos Óculos, lentes e armações. Seu do que dá clube. Clube dos Óculos. 11 horas e 42 minutos, hora certa, eu vou sem pauta da Rádio Jornal, eu quero mandar um abraço especial para Cláudio Nascimento de Equitibá. Ótimo programa, abraço grande. Cláudio de Equitibá de Burarema, Os Macuco, tudo ligado. Alcide Souza, Michelangelo, velho Michel do Sebrae, Alessandro Mota, esse é cliente nosso lá da Ótica Clube dos Óculos. A Silvinha Mara, minha colega de faculdade, minha amiga. Lucas Japiaçu, Alô, Luquinha, forte abraço. E Zila Portela, a Zila Portela esteve conosco aqui ontem, ela é presidente do CINIAC, se ela botou aqui, olá, bom dia, estou ouvindo a entrevista, nossos jovens realmente precisam muito de atenção. Um forte abraço, Linho, e a Paulo, e aos ouvintes. Vamos lá, eu tinha feito uma pergunta para o Paulo sobre a questão drogas, ele vai responder, se a questão drogas é comentada, é citada, é falada dentro desse projeto que ele tem com os jovens, e também o seguinte, o que é que tem, o que é que os jovens estão fazendo? O tema droga é discutido, de que jeito, de que forma? Todos os temas lá, é proibido, todos os temas. É proibido proibir. É proibido proibir. Eu gosto muito de dizer, quando eu sou convidado para palestrar sobre drogas, eu sempre falo para eles, drogas, por que não? Aí todo mundo diz, o senhor está incentivando as drogas? Não, muito pelo contrário, eu estou querendo que vocês pensem comigo o porquê que alguns de vocês já pensaram ou já usaram drogas. quais são os benefícios e os malefícios disso, porque a questão não é você usar, são as consequências das mesmas. Quem fala isso é o Dr. Drauzio Guarela. Pois é. Então, esse negócio de você querer dizer, a droga é proibida, é errada para jovem, é muito delicado. Você tem que mostrar argumentos que façam o jovem pensar e construir ideias para que eles não utilizem isso. são as ferramentas, e todos os telespectadores, a melhor ferramenta que o ser humano tem hoje na existência é a comunicação. Comunicação. Se você não sabe se comunicar consigo mesmo, com os outros, você nunca vai saber se comunicar com os seus filhos. Nunca. Então, não é questão de ser certo ou errado, a questão é, a gente já sabe que droga é errado, enfim, a questão é, eu não me comunico com meu filho a ponto de ele entender que isso não vai dar a melhor lugar algum. Aliás, vai. sempre vai levar a algum lugar, mas a questão é como está sendo dado esse processo de comunicação. Então, por isso que assim, o barco pé, o jovem adolescente ele existe e ele precisa ter voz, mas ele precisa ser escutado. Precisa de pessoas adultas, sobretudo responsáveis, que parem um pouco de desacelerem para escutar os seus filhos, porque eles estão crescendo. E não vai ser sempre que a gente vai estar aqui para cuidar dos nossos filhos. Entendo. Com base nisso, você acha que seria interessante os pais terem uma campanha para que os pais, como eles deveriam aprender a se comunicar com os filhos a respeito da droga, porque dará os valerias no seguinte, olha, chegar e dizer para o seu filho não use droga porque é ruim, pode funcionar ao contrário. Pode não, vai funcionar ao contrário. Porque vai aguçar a curiosidade dele, entendeu? E, consequentemente, se ele não tiver uma cabeça equilibrada, ele vai acabar testando, talvez gostando, e aí pode virar um viciado e o pior, um dependente químico porque tem diferença. Exatamente. Até porque, se avaliarmos bem, uma pessoa que utiliza a droga tem a questão da curiosidade, mas tem a questão quando a pessoa começa a se tornar a droga com algo frequente, é porque a droga nos traz uma sensação bacana, que é de fuga. Se eu estou com o mundo desabando dentro de casa, ou no meu trabalho, ou no mundo, a droga me faz esquecer desse problema. Você é a melhor pessoa do mundo. Exatamente. Então, quem não quer ter essa sensação, esse paliativo? Todos queríamos. A questão é, infelizmente, a droga é um recurso que está aí para todos. Ou não é um recurso. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Por isso que eu volto a dizer, vou bater sempre. A comunicação é essencial. Quer ter um filho? Aprende se comunicar com ele. Não é dizer, não use. Se você disser para um filho, não faça isso, ou meu pai, é que ele vai fazer mesmo. Exatamente. Droz e o baralho é o completo dizendo o seguinte, se você não falar para o seu filho como é que acontecem as coisas, ele vai ficar mais curioso. Exatamente. E tem que explicar uma coisa básica na droga que é o seguinte, você vai usar a droga, vai se achar massa, vai se achar o super homem. Só que o cérebro da gente gera um problema. Porque logo depois que passa o efeito, você entra numa abstinência e isso causa um problema psicológico grave na cabeça da pessoa. aí ela vai estar sempre recorrendo à droga para poder continuar naquele êxtase. E consequentemente, o que é que acontece? A droga, porque o cérebro, o corpo humano começa a resistir. E aí a droga vai perdendo efeito, perdendo efeito, as doses vão aumentando, aí é que a desgraça acontece. Então, se você chega para o seu filho e diz, olha, se você cai na besteira de usar uma droga, é isso que vai acontecer com você. E você vai perder a sua vida, você vai perder o seu trabalho, você não vai conseguir ter nada, nada, você não vai conseguir ter vida social, nada. É isso que você quer para você? Eu gostei muito dessa fala de Drauzio vai dar desse jeito. Agora, vamos falar o seguinte, para fechar aqui a nossa entrevista, tempos de pandemia, todo mundo em casa, quarentena, muita gente fica com o psicológico avalado. Isso acontece também com jovens, Roberto? Nossa, o que mais acontece? Pensa aí, o adolescente ficar preso dentro de casa, 24 horas, ininterruptas, porque não podem sair. É muito delicado isso. Os conflitos começam a aparecer, você descobre que não conhece o seu pai, a sua mãe direito e vice-versa. Brigas, porque o filho não está fazendo isso. É uma catástrofe dentro de casa. E eu estou presenciando isso de maneira bem incisiva com esse jovem, né? Certo. Porque não é fácil. Abala seu psico emocional. Porque uma coisa é você sair para trabalhar e voltar à noite para ver seu filho e você estar na escola e voltar. Outra coisa é você dormir, acordar, passar tarde sem ter o que fazer. Tem relatos, inclusive, que na pandemia muita gente perdeu a cabeça e tem valorizado muito inclusive o papel do professor, Roberto. Exato. Nossa, os meus jovens meios estão falando assim que eu nunca pensava, eu senti tanta falta dos professores da academia para me valorar. Fala, amor, bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo adulto. Bem-vindo a esse mundo. É isso que vocês não valorizam. Essa pandemia está servindo para mostrar, você tem uma ideia, essa pandemia tem casamentos sendo desfeitos. Exato. porque não dá para ver 24 horas para uma pessoa. Entendeu? Lidar com o ser humano não é uma tarefa fácil. Mas a questão é, a gente precisa aprender a utilizar de alguns recursos para poder minimizar essa ociosidade, né? E não ter o que se fazer. Fazer uma atividade de casa, uma meditação, ler algum livro, assistir alguma série, né? Alguns recursos que nos fazem ter uma melhor qualidade de vida nesse momento, né? E buscar um autoconhecimento. Porque essa pandemia, se é que ela vai trazer algum benefício para a sociedade, é um único. Conhecer a si mesmo e os seus limites. Exatamente. Bom, nós temos aqui a participação de pessoas que estão acompanhando a gente na nossa live. Nós temos o Walter Alves, que também é da rede Sustentabilidade. Alô, Walter. Volta você vir aqui, viu? Bater um papo com a gente. O Adílio Santos, Bom dia! Eu sou Adílio de Quaraci. Alô, Quaraci! Aquele abraço! Todos os dias assisto o seu programa. Obrigado, Adílio. Nós temos José Olímpio. José Olímpio botou aqui. José Olímpio é um amigo meu das antigas. Nós temos uma política de prevenção ao uso de material psicoativo muito eficaz. O problema são os tabus. Difícil para falar com a filha sobre sexo. É de igual modo. Tabus precisam ser quebrados. Ele está certo, Paulo? Roberto. Sim, sim. Eu acho que a sociedade eu digo que sempre quando um ruim vem me procurar para um tratamento eu falo que é proibido proibir aqui e é proibido pudor. É para falar de sexo vamos falar. É para falar de droga vamos falar. Agora, sem maquiagem. Vamos falar real, jogar real. O que é que você quer com essa droga? Ah, pai, eu quero perder a ligidade no caso de um menino ou um rapaz. Conversa! Para que eu pergunte uma coisa que você faz. mas seja honesto sem a fantasia. A gente precisa, volto a dizer, a gente nasce nada pela linguagem, desenvolve pela linguagem e fina pela linguagem. Porque a linguagem é o nosso recurso maior. É para aprender a se comunicar, gente. É simples. Aí vocês podem dizer, ah, Roberto, não é fácil me comunicar com o meu filho. Ninguém diz que é fácil. A gente trabalha com o que é possível diante de cada realidade. Exato. Eu entrevistei um juiz chamado Nelivaldo Neiva. Ele é uma das pessoas que ele é a favor da regulamentação de alguns tipos de entorpecentes. E ele diz exatamente isso que você falou. A primeira coisa para a gente falar em droga é se despir de algumas situações do tipo preconceito, entender que a droga ela sempre existiu. O homem, a mulher e a droga sempre existiram. E esse é um problema esse problema. Então, o que é que a gente tem? Nós temos que conversar. Sim. Nós temos que conversar e entender que, por exemplo, o álcool é uma droga? Sim. Mas todo mundo fecha os olhos, aceita, porque o álcool é uma droga lícita. Eu sei que você pode não beber, você pode condenar, mas é exatamente isso. Então, é a forma como a gente conversa direta que vai, digamos assim, Roberto, Brasil, fazer com que a sociedade evolua e nessa evolução a gente deixa para trás mazelas que marcam, que interrompe vidas e que faz com que a pessoa tenha uma percepção diferente daquilo que realmente existe, Roberto. Sim, sim, exatamente. As pessoas. Eu costumo dizer que o ser humano precisa aprender a aprender a entender as coisas e a lidar consigo mesmo. Quando você diz, você critica o outro, você está criticando talvez uma coisa, está aí, pronto, um exemplo bem clássico. quando eu vejo um adulto dizer que se chama o adolescente de aborrecente, eu digo para ele, você sabe por que ele se chama de aborrecente? Porque ele pode fazer aquilo que você já não pode fazer mais ou que você não pode fazer porque você foi reprimido. Porque a geração de hoje não é mais reprimida, é uma geração tecnológica, rápida e que faz o que quer. Entende? Então, é aprender a lidar com isso. Mas, volta a dizer, droga, tem existia listas, os psicofármacos mesmo hoje em dia têm crescido cada vez mais. Se eu te avaliar nesse momento de pandemia, o uso de álcool tem crescido significativamente, as pessoas têm bebido cada vez mais, porque é uma forma de você dar uma relaxada, um escape mesmo. Então, o que trânsito se puder nessa perspectiva? Beleza, então, eu conversei aqui com o meu amigo Roberto Brasil, psicólogo. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Como era de se esperar, um tema importante que a sociedade enfrenta e você com esse projeto traz para muitos jovens uma esperança de ter, digamos assim, um futuro melhor, de salvar uma geração que para muitos Roberto acham perdida. Muito obrigado e parabéns pelo seu projeto. Eu que agradeço e um ótimo dia para todos aí, tá bom? Você em Pauta Você em Pauta Lentes de Armações Seu do que dá clube Clube dos Óculos